Bom, o pessoal está vendo ali Germany, e logo abaixo tem Frankfurt, e Berlim lá em cima, já perto da Polônia. São as duas principais cidades do país. Berlim é a capital e a capital financeira é Frankfurt. Se você dividir a Alemanha no meio, entre Berlim, entre ali a Polônia e a Bélgica, que está aqui no lado esquerdo, você vai ter à esquerda a Alemanha ocidental e à direita a Alemanha oriental. A gente está mesmo no meio ali, Leipzig, Dresden, Potsdam, essas cidades ali que está escrito ali, elas todas são a Alemanha oriental. E o que significa dizer isso? Elas eram, depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida e ficou com a Rússia. Essa parte ficou com os aliados, ela foi devolvida para a Alemanha, mas ela recebeu investimento financeiro internacional e ela desenvolveu muito financeiramente isso falando. Ela ficou muito rica. E a Alemanha oriental, como todos os países debaixo da União Soviética, ela ficou muito pobre, porque ela se tornou socialista, comunista. Então, a gente tem o maior número de pessoas habitantes do lado esquerdo, do lado capitalista, vamos dizer assim. E do lado direito, a gente tem as maiores propriedades, menos pessoas, maior população de idosos, que é onde a gente está. E é onde a gente recebe também mais estrangeiros, mais refugiados. São as cidades que estão morrendo. Por exemplo, a nossa cidade, ela morre, ela decresce a cada ano cem pessoas. A gente tem um nível de mortalidade mais alto do que tem um nível de nascimento. São cidades muito antigas. A cidade que eu estou, ela é mais velha que o Brasil. menos e poucos anos. Então, tem essas diferenças. Se pegar as dez maiores empresas alemãs, nove estão do lado esquerdo e a maior que está do lado direito é uma empresa estatal, que é a empresa de trem. Que interessante. Muito bom saber tudo isso. A riqueza toda da Alemanha está mais para o lado esquerdo. Para baixo, que é a Bavária, são esses estados mais ricos. Aí, uma última questão sobre isso do mapa que você falou que é bem diferente entre esse lado esquerdo e direito do mapa da Alemanha. O irmão em Cristo que está se preparando para ir para a Alemanha e ele já sabe que ele vai para o lado esquerdo ou vai para o lado direito. Qual é a grande, o principal, a grande característica que ele vai, tipo, cultural, que ele vai deparar se ele for para o lado direito ou para o lado esquerdo? Lado direito. Lado direito. Cidades menores. cidades menores. A população mais rústica, mais fechada, porque, lembra, eles estavam debaixo do comunismo. Tem um pessoal mais antigo que fala até russo, que, inclusive, almeja a volta do comunismo. Tem gente que ouve aqui. Almeja isso. Então, é um pessoal mais... É onde o partido de extrema-direita impera, que é o partido neonazista, que é contra refugiados, é contra estrangeiros, é contra, né, qualquer... qualquer... algo que não seja alemão puro, né, que é o que o Hitler pregava, está ali, ali perto de Leipzig e Dresden, né, ali onde é o refúgio desse partido que está ganhando cada vez mais abertura política aqui. E do lado esquerdo você vai encontrar grandes cidades, cidades ricas, universidades, né, mais estrangeiros vindo de universidades, mais empresas, mais emprego, né, e pessoas mais abertas, né, mais naquela correria, como se você fosse, por exemplo, evangelizar em São Paulo. O pessoal é mais aberto para ouvir, mas, ao mesmo tempo, eles não têm tempo, eles não te param para ouvir. Eles não param para ouvir. Então, até o custo de vida para quem for da Alemanha ocidental, o lado esquerdo fica bem mais maior do que o custo de vida no lado direito. E as propriedades são, os apartamentos são menores e mais caros, né, e é bem difícil, inclusive, encontrar apartamento para alugar, para ir morar. Quem vai morar tem que ir com bastante antecedência preparar essas coisas. É mais difícil encontrar. Entendi. Então, se a pessoa está achando que vai achar casa, o trabalho com facilidade, não, precisa ter uns três, quatro, cinco meses do seu custo de vida já guardado para conseguir se manter, porque não é rápido que você vai achar trabalho. Já no lado direito muda um pouco, é mais fácil. No lado esquerdo, você até arruma emprego. Você arruma emprego mais fácil, porque o capitalismo está tudo lá, né, as grandes empresas estão lá. Você arruma mais fácil do que aqui. Mas lá você não encontra apartamento, você não encontra, sabe, a maior dificuldade. Porque é aquele acúmulo de gente. Os refugiados chegam, os refugiados chegam aqui, recebem da prefeitura moradia, aquela coisa toda. Por quê? Porque a cidade, ela está se preparando para não morrer. Ela precisa de gente aqui. Só que o que acontece? Não consegue dar para os refugiados, depois que eles aprendem a língua, um emprego aqui. Aí o que eles fazem? Eles se movem para essas cidades. Depois que eles aprendem o alemão, eles vão embora e vão para essas cidades. Ou, como a gente tem aqui uma igreja de afegãos, eles ficam, mas passam a semana lá e voltam para cá para o final de semana porque aqui eles encontraram um lá, uma casa.